Hoje é seleção contra seleção, aqui quem vos fala é Thiago Leifert e vou aguentar o mala do Caio Ribeiro ao meu lado o tempo todo. Hoje tem a nossa seleção, tem Brasil e Suíça. A gente fala da história da Copa do Mundo aqui e tem que falar da história dos jogos da Copa do Mundo também. O primeiro que a EA lançou foi o Road to World Cup 98, eu tive, jogaço. E era legal mesmo, Thiago? Era bom, a molecada vai reclamar do gráfico, que hoje em dia vai ficar tosco pra eles, né? Mas foi um dos Fifas que eu mais joguei, assim. E tinha a música do Blur como tema. Era boa. Estamos aqui na Rostov Arena e depois da Copa do Mundo, o UFC Rostov vai usar esse estádio, mas vai ter que pagar aluguel, porque o dono do estádio é o Oblast de Rostov. O Oblast é como se fosse um estado aqui na Rússia. A ideia é lucrar com o estádio também. Já anunciaram que também vão alugar pra shows de música e pra eventos de qualquer outro tipo. Xhaka. Danilo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Paulinho. Paulinho. Ele se livrou da bola, apresentasso pro adversário. Renato Augusto. Colocou a bola onde queria. Olha o gol do Neymar pintando. Olha lá, gol! Gol! O time passa a frente no placar, vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário pra cima. Ainda tem muito jogo pela frente. Um tiro a queima-roupa aqui no videogame. Não dá pra errar, Caio. Não dava pra perder, Tiagão. E ele também se movimentou muito bem antes da bola chegar. O Brasil tá na frente agora. Gabriel Jesus. O juiz mandou seguir. O Brasil tem uma falta pra bater por ali. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Lá vem a batida do Neymar. Não pegou bem na bola e errou por muito. Paulinho. Pegou a bola de volta. Casemiro. Lá vem o Brasil, armando o ataque. Saiu o cruzamento lá no meio da área. Bastante gente. Seferovic. Perdeu a bola nessa dividida. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Que lindo lançamento do Xhaka. Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. Paulinho. A marcação chega forte em cima. Danilo. Final de primeiro tempo. Vitória magra. 1 a 0. Começa o segundo tempo aqui na Rostov Arena. Corpo a corpo a disputa pela bola. Casemiro. Renato Augusto. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Ganhou a dividida. Shaqiri. Perame. Que perigo. Olha o empate. Ah, que pena. Que desperdício. Impedimento marcado. Vamos ver o replay. Porque pra mim a arbitragem pode ter influenciado no resultado, hein? Eu posso até tá errado. Mas tive a impressão de que ele tava na mesma linha do zagueiro. O assistente preferiu parar o lance. Que era importante. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. E aparece o zagueirão Thiago Silva pra ficar com ela. Lá vai Gabriel Jesus no comando de ataque. Olha a chance do Gabriel Jesus. Na trave e gol. Gol! 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 E a gente vai ver o lance de novo por outro ângulo. Parecia que a bola ia pra fora. Também fiquei com essa sensação, Thiagão. Não sei se ele fez isso de propósito ou foi um erro que deu certo. Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. Zube. Corte feito. Acabou! Não há tempo pra mais nada. Caio Ribeiro, o que que essa vitória no Amistoso representa pro time, hein? Confiança. Quem jogou bem sabe que ganhou pontos com o treinador.